E olha, a Justiça autorizou o bloqueio de 120 mil reais de contas ligadas aos quatro presos na operação da Polícia Federal que investiga desvios de dinheiro público da Prefeitura de Jales. Essa é apenas parte do dinheiro que foi desviado ao longo de sete anos. E hoje a Polícia Federal pediu que a prisão dos suspeitos seja por mais tempo. O pedido prevê a mudança de prisão temporária para a preventiva da tesoureira Érica Cristina Carpe Oliveira e do marido dela. Já no caso da irmã e do cunhado de Érica, a solicitação foi de prorrogação da prisão temporária. As investigações de seis meses apontaram um esquema de corrupção dentro da Prefeitura de Jales há pelo menos sete anos. Nesse período, mais de cinco milhões de reais foram desviados dos cofres públicos para gastos particulares, segundo a Polícia Federal. Em depoimento, Érica confessou tudo. Em julho do ano passado, o Ministério Público Estadual questionou a Prefeitura sobre a contratação da tesoureira, já que não era concursada. Ela foi demitida e no mesmo dia readmitida como diretora financeira. Olha só, Érica e a irmã continuam presas na cadeia de Inhandeara. Já o marido e o cunhado de Érica estão em Santa Fé do Sul. A defesa dos suspeitos não se pronunciou até o fechamento dessa edição. A Prefeitura de Jales, que já havia exonerado Érica, abriu uma sindicância interna para apurar os desvios milionários.